Música Eu acho que descontei quase 4 anos, quase 4 anos, mas já estou aqui quase 6 anos. Eu pedi asilo, depois comecei a trabalhar, comecei a desconto. E até agora tu espera. Não tem direito de médico, não tem direito de nada. Não tem direito de nada. O que é que acontece quando precisas ir ao médico? As pessoas trabalham na agricultura, a gente quase não tem nada. Para viver não tem nada, só pagamos desconto e nada. Onde é que trabalhas? O que é que fazes? Eu trabalho numa cafetária. Em Lisboa? É Lisboa, sim. É Lisboa. Tofeial está no país há quase 6 anos e continua sem autorização de residência. O SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, não lhe dá resposta. Ainda não consigo tirar férias. Porque férias, uma pessoa normalmente não quer passar outra vez. Se não, sem documento, você não pode passar a qualquer lugar. Quando o SEF não te dá solução nenhuma, o que é que tu podes fazer? Nada. Eu não posso fazer nada. Tem que esperar. A gente tem que esperar. E não sou uma pessoa que tu espera. Tem milhas de pessoas que estão aí a esperar. Conheces muita gente nesta mesma situação? Claro, conheço muita gente. É tão mesmo, mas fica a mesma coisa. Está a hora dura ou não tem residência? Não ter autorização de residência significa, para Tofeial e centenas de outros, uma prisão. Se saem do país, podem não conseguir voltar a entrar. Não podem festejar o quinquagésio e o aniversário da mãe, nem podem visitar o filho recém-nascido. Não aconteceu com Tofeial, mas aconteceu com amigos e conhecidos seus. Toda a gente conhece alguém que passou por situações semelhantes, quererem ir visitar ou ajudar a família e não poderem. Se saem, a entrada pode ser-lhes esbarrada. E a vida que aqui construíram, o emprego conquistaram e os impostos que pagaram, tudo pode ter sido em vão. Abdul é do Bangladesh, mas visitar a sua terra natal está fora de questão. Sim, vou voltar a Bangladesh. Não posso voltar outra vez para Portugal ainda. Porque eu não tenho residência. Não permite. Não dá para admitir. É meio-dia e dezenas de pessoas reúnem-se à porta do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Lisboa. Estão no chão, sentados no meio da Avenida António Augusto de Aguiar, a bloquear a passagem dos automóveis. A polícia vê-se obrigada a cortar o trânsito no sentido ascendente desta importante artéria da cidade. O sol está forte. O dia 27 de março é um dos primeiros dias quentes do ano. Distribuem-se garrafas de água por aqueles que se sentam no meio da estrada. São dezenas ali a parar o trânsito. Protestam porque trabalham em Portugal. É aqui que pagam os seus impostos, mas não têm autorização de residência. Vivem na expectativa de uma autorização que não sabem se vai chegar. Alguns descontam para a segurança social há 3, 4, 5 anos e continuam à espera de uma comunicação oficial que os informe do seu destino. Mas do SEF, apenas silêncio. Não estão presos, não são criminosos. Querem documentos para todos. Pagam o mesmo que os outros, pedem os mesmos direitos. Se não fazemos criminais, nós somos não criminosos. Trabalhamos em agricolas, trabalhamos em cafetérias, trabalhamos de qualquer lado em Portugal. E contribuímos aqui em Portugal, em econômico. Mas não ganhamos nada. Para tudo! Para tudo! Para tudo! Carrear! 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 I'm Samim. I'm in this country. I'm living about three years. I have a job. So here I've come here to... I have a right to take documents in this country. So I do. I'm not a criminal. I'm not a criminal. I'm not a criminal. Estou fazendo uma manifestação que estou aqui quase seis anos e tenho quatro ou cinco anos de desconto e ainda não tenho residência. O que é que dizem no SEF? Cada vez eu vejo aqui. Primeiro eu não tenho visto entrada ilegal. O problema é que eu não tenho entrada ilegal. Para ter entrada legal em Portugal é necessário um visto de turismo ou de trabalho válido. E para provar que a entrada foi feita de acordo com a lei há que apresentar um bilhete de avião, por exemplo, para comprovar que a entrada no país aconteceu durante o período de validade do visto. Muitos dos imigrantes em frente ao SEF não entraram de acordo com o definido por lei. Mas muitos entraram legalmente nos espaços Schengen. Entraram noutros países economicamente mais atrativos, como a Alemanha ou a França, mas acabaram por vir para Portugal. Quando cá chegaram, os seus vistos já haviam expirado. Se por um lado o país não está a emitir autorizações de residência a quem não entrou de forma legal, permite por outro que cá trabalhem e paguem impostos. Os números são desconhecidos e quem acompanha de perto a situação destas pessoas não pode fazer mais se não contabilizar os pedidos de ajuda, que dizem ser milhares. Jéssica Lopes, da Solidariedade Imigrante, uma associação de defesa dos direitos dos imigrantes, dá conta de uma realidade para a qual não há mãos a medir. É muito difícil quantificar, eu não sei dizer números, só sei que neste momento a associação está a explodir de trabalho, portanto são imensos, são milhares, alguns milhares, mas é difícil bater o número. Segundo o artigo número 77 da Lei de Estrangeiros, a emissão das autorizações temporárias de residência está dependente de fatores como a posse de um contrato de trabalho, a inscrição na segurança social e a entrada legal no país. Este é um enquadramento pouco realista para a maioria dos que chegam a Portugal para viver. As dezenas que cortaram o trânsito em frente ao CEF não entraram legalmente. E mesmo entrar em Portugal com um contrato ou uma promessa de trabalho não é tarefa fácil, sobretudo quando se considera o nível de habilitações com que muitos chegam e as funções que depois desempenham. Trabalham sobretudo nos setores da agricultura, da restauração e do comércio local. É trabalho duro, mal remunerado e precário. Mas os imigrantes vinham à mesma, sem entrada legal e sem promessa de trabalho. E vinham porque a anterior direção do CEF mostrava uma visão um bocadinho mais humanista. Foi Jéssica quem nos falou nestes termos numa entrevista anterior, realizada a 12 de novembro do ano passado. Esta visão sobrepunha-se à lei que era e continua a ser clara. Quem não cumpre com o requisito de entrada legal não tem direito à autorização de residência. Tirando de partida a compreensividade do CEF, quem chegava arranjava trabalho, começava a descontar para a segurança social e esperava que o serviço de estrangeiros e fronteiras concedesse, por fim, a autorização de residência. Mas a entrada em funções de uma nova direção trouxe consigo mudanças. Agora a lei é seguida à letra e o lado humanista do CEF parece ter chegado ao fim. A resposta àqueles que não têm entrada legal passou a ser a recusa na atribuição das autorizações de residência. Muitos estavam com processos pendentes no CEF e foram apanhados de surpresa. As dezenas que gritam de punho no ar em frente ao serviço de estrangeiros e fronteiras estão nesta situação. Mas pagam impostos há anos com a conivência de um Estado que não lhes dá resposta ou que lhes diz apenas não depois de anos a descontar. É para Jéssica uma posição hipócrita. Segundo dados de 2010 do estudo Imigrantes e Segurança Social em Portugal, do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, os dados oficiais disponíveis mais recentes que encontramos, o Estado tinha um saldo positivo de 316 milhões de euros entre o que pagavam e recebiam os imigrantes da Segurança Social. Mas aqui quem está hoje basicamente são pessoas que estão a pedir residência pelo artigo 123, pessoas que não têm esta dita entrada legal do qual já falamos. Como vêem, são quase todos aqui trabalhadores agrícolas, mas também alguns da construção civil e da restauração. E basicamente são pessoas que recusam-se a aceitar a resposta negativa do SEF, porque já descontaram três, quatro anos para a Segurança Social em Portugal e que não faz sentido nenhum e que vão continuar até terem uma resposta digna. E são estas as questões urgentes de se resolverem, porque é uma grande hipocrisia. Estas pessoas cá estão, não são pessoas que estão a chegar, são pessoas que cá estão já e há muitos anos. Hoje, os imigrantes sem entrada legal estão a ser empurrados de artigo em artigo. Muitos continuam à espera, outros recebem uma notificação para abandonarem o país. Reunimos com o SEF e para estas pessoas ainda não há solução. Foi dito que o artigo 123 não pode ser uma solução geral, porque o artigo 123 é um artigo excepcional e que teria que se pensar noutra alternativa. Até hoje ainda não se encontrou nenhuma alternativa. As pessoas que na altura foram encaminhadas para o 123, agora todas, todas estão a receber o indeferimento do seu pedido. Portanto, é urgente, é agora que se tem que encontrar essa alternativa. Portanto, espero que o SEF pense noutra solução, se não é pelo artigo 123, mas tem que haver maneira de enquadrar estas pessoas. Portanto, há falta de vontade de encontrar uma solução e espero que percebam que os imigrantes são persistentes. Se conseguiram ficar em Portugal a trabalhar em setores precários durante quatro anos sem direitos básicos, ainda irão conseguir ficar mais um mês e continuar a lutar até que se encontre uma solução, de certeza. Kaiser Mermud chegou vindo do Bangladesh. Trabalha em Santarém e espera pela autorização de residência há mais de seis anos. Mas não lhe sabem dizer se há um ano, se são dois, ou se não vai ter direito ao tão desejado papel oficial que lhe diga que agora já é bem-vindo em terras portuguesas. Eu sou de india, meu nome é Utsa, eu trabalho em Lisboa há quase três anos e ainda estou esperando para o apontamento. Estou pagando a tax por dois e meio anos. Nós estamos esperando para o apontamento e eles estão fazendo para o apontamento. Nós temos que voltar, temos que ver nossas famílias. É um longo período, três anos. Nós estamos esperando para o apontamento. Nós apliquei duas vezes. Primeiro, eu apliquei o apontamento para o SEF e depois de quase um ano, eles estão dizendo que está terminando. Você precisa de aplicar novamente. Eu apliquei novamente. E desde que estamos esperando, eles não respondem a nada. Em meio tempo, você está pagando taxas por dois e meio anos. Exatamente. Cada mês, nós estamos pagando taxas. Não só eu, todos estão pagando taxas, estão esperando para o cartão. Even the guys who already have the finger in the SEF, they are waiting for the cart since like one year, two years. And after that, they are receiving sometimes Country Out. Country Out. É isso que Utsaf diz. Ouv-se muitas vezes nos protestos dos imigrantes sem autorização de residência. É da notificação para abandonarem o país que falam. Muitos recebem-na após anos de trabalho. Neste dia, foram largas dezenas a pagar dos próprios bolsos os autocarros que os trouxeram à porta do SEF, desde a Comporta, São Teutónio e Zambojeira do Mar, terras do litoral alentejano. Trabalham em condições duras, boa parte no cultivo e na apanha de frutos silvestres e alguns vivem em contentores sem condições dignas. Deslocaram-se até à capital, onde a probabilidade de a sua luta ecoar pelos meios de comunicação é maior. O dia 27 de março não foi escolhido ao acaso. Foi dia de greve dos funcionários do SEF, que reivindicam, entre outros, a necessidade de contratação de mais pessoal. As câmaras e os microfones, preparados para ir ao encontro dos funcionários do SEF em greve, deram-te caras com as palavras de ordem dos imigrantes. Se esta era a estratégia, resultou. Para a CIC Notícias, o dia estava reservado para a greve dos funcionários do SEF. O dia estava reservado para os funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras protestarem, mas as atenções viraram-se para algumas dezenas de imigrantes, muitos já instalados em Portugal há vários anos. num dos cartazes empunhados neste 27 de março em frente ao SEF podia ler-se. Somos todos trabalhadores não criminosos. Queremos os nossos direitos. Ninguém é ilegal. Não às fronteiras. Reagrupamento familiar. Não têm documentos para todos? Devolvam a nossa segurança social. Nós, imigrantes que trabalhamos e descontamos para a segurança social, não somos reconhecidos, não nos querem dar documentos. Vamos lutar pelos nossos direitos por documentos para todos. E então gritou-se, quase sem cessar. Documentos para todos, residência para todos. Esta reportagem foi produzida por Bernardo Afonso, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro e por mim, Frederico Raposo. As entrevistas foram conduzidas por mim. A edição de som é do Bernardo Afonso e a música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho e Rádio Alma Bruxelas. Estamos ainda noutras aplicações de podcasts. Até já! É terra de fumaça! É terra de fumaça!